Fate Galera, olha só Ache que a gente faz a praia agora Não! Não! Não tem dois mortos. A gente te mantém, mantém! Toma! Toma! Eu acho que a gente leva a ter dois mísseis e dois bots, galera. E controla full bot side. Já tepa, match! Match! Match, tepa em qualquer lugar aí, tepa em qualquer lugar acho Toma Henrique, eu tô meio longe Ó! Cortaram! Socorre! Socorre! Segura... O Deus quiser! Mata o Beraldo Boa! 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 Deus é meio do trancanteiro, filho Não. Não, eu não consigo. Chegou a segurança. Deve ser um match. Provavelmente deveria ter usado minhas roupas bonitas. É nóis, é nóis.